Mas o Brasil como um todo tem arma, tem lares, num percentual máximo de 5%. Olhe para os Estados Unidos, tem 48%. Olhe para países desenvolvidos e veja a experiência já de outros países que fizeram a estupidez, supina que está sendo feita, de desarmar a população, que passa a não ter nem direito de se defender, contrariando o princípio constitucional. E isso é aplaudido e se repete. A cada projeto novo, a cada medida provisória que se apresenta nesta casa para votação, é que eu devo estar sonhando. Hoje eu vi um colega do plenário, o ilustre deputado capitão Bolsonaro, ficar indignado e inclusive ter ultrapassado talvez os limites com os quais normalmente ele se comporta. O que é fundamental é que nós acordemos para um fato claro como água de rocha, límpido como o líquor de uma pessoa que não tem meningite. Esse projeto que aí está não vai resolver coisa alguma. As mortes por acidentes, por pessoas que portam armas de fogo e não são delinquentes, correspondem a um percentual irrisório, desprezível, quando se leva em conta a verdadeira mortandade que ocorre nas grandes metrópoles e até as cidades do interior. Os delinquentes, sejam assaltantes, sejam estupradores, não têm armas registradas. Chega a ser risível para qualquer um de nós que tem o mínimo de lucidez intelectual, ser obrigado, e por educação todos somos obrigados a ouvir, porque eu ouço tudo o que é dito com educação, ouvir discursos daqueles que defendem esse projeto que aí está, eivados de retórica, como se a imbecilidade generalizada dominasse nossas mentes. Céus, olhemos para São Paulo e Rio Grande do Sul, os dados estão aí para quem quiser ver, das delegacias de polícia. Olhem para os dois estados, membros da federação, e vejam a quantidade de homicídios, muito, muito mais em São Paulo, e, no entanto, o Rio Grande do Sul é muito mais armado. Mas o Brasil como um todo tem arma, tem lares, num percentual máximo de 5%. Olhem para os Estados Unidos, tem 48%. Olhem para países desenvolvidos e vejam a experiência já de outros países que fizeram a estupidez, supina que está sendo feita, de desarmar a população, que passa a não ter nem direito de se defender, contrariando o princípio constitucional, e isso é aplaudido e se repete em verso e prosa. Isso não representa avanço nenhum. Isso é mais um retrocesso, isso é mais uma condição de entregar o nosso cidadão nas mãos daquele que vai entrar na sua casa e vai fazer o que quiser, porque ele não tem mais o direito de se defender. Isso é um absurdo dos absurdos. Eu sei que nós já perdemos. Eu sei que aqueles que lutam contra o projeto já perderam. Mas é apenas aquilo que os eleitores esperam ouvir. As pessoas que estão lá, do lado de fora, e dizem assim, pelos céus, pelo menos reclame, pelo menos diga que nós estamos sendo enganados, saiba a população brasileira que ela foi enganada na reforma da Previdência. Eu não estou agredindo nenhuma pessoa em particular. Estou falando de um modelo pútrido, hediondo, em decomposição, que se repete que aí está. Igual ou não? Muito pior do que era antes. Vamos ser honestos. Vamos parar com essa hipocrisia. Vamos parar de dizer que estamos defendendo a população. A truco de que tanta mentira? Se eu tenho a posição que tenho e não estou ligado a nenhuma outra estrutura política, eu criei o Prona e defendo essas ideias, e todos sabem, eu as defendo há 14 anos. É preciso parar com a hipocrisia. Precisa aprender a dizer a verdade. Só a verdade pode fazer com que a população acredite que está falando como acredita em mim. Que nenhum instante, desde 14 anos atrás, jamais houve uma contradição. A reforma da Previdência foi uma apunhalada pelas costas. A prorrogação da CPMF foi outra apunhalada. A prorrogação da DRU foi outra apunhalada. A população está sendo, a cada instante, viripediata. O colega se levanta como o ilustre deputado Bolsonaro e diz com uma linguagem, direi eu, um pouco mais rígida, um pouco mais despida, talvez, de figuras, de sintaxe ou de retórica, mas diz com sinceridade tudo o que eu estou dizendo. Ele é imediatamente atacado, porque ele não pode usar a sua linguagem. Mas ele é um parlamentar, ele tem o direito de se exprimir na sua linguagem, eu quero deixar claro para a população brasileira que, por acaso, esteja ouvindo, por acaso, claro, que esse projeto que está não vai resolver coisa alguma. Não vai melhorar em nada. Os assaltantes vão ficar cada vez mais felizes. Porque agora sim, no sinal de trânsito ou em qualquer outro lugar, eles sabem, não há defesa. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. E aí, eu vou deixar o que eu tenho a dizer. E aí, eu vou deixar o que eu tenho a dizer. Pontos de Venda Página Polintizando no Facebook e livro digital no site Amazon.com eu vou deixar o que eu tenho a dizer. E aí,